E vamo que vamo, tamo cá chegando No rolê galera, temos duas S1000, duas Ducati V4S Panigale Você vê o cara dá uma jogadinha só pra esquerda Ali né, show, olha o molequinho engarrado ali Foi só falar que você tava quieto, que você mandou meu irmão Caraca Pegou, pegou Aí A menina tá agarrado na garupa da mãe ali, que legal A menina agarrou ali, não solta Ah, esse daí que é o Bravo Esse que tá mandando aí nessa Ducati aí, o Fábio aí Opa, desculpa Engasguei aqui quase Bravo demais Olha o Krapovicão dele lá na Ducati Estamos chegando aqui no encontro É só pegar aquela entradinha ali, ó, no posto E aí Aquela bike passou ali agora, maneiro hein Vendo aqui é o preço de uma moto Praticamente Praticamente Nem sei nem se o ângulo da câmera tá bom Mas eu acho que tá Descer mais um pouquinho E vamos que vamos Chegando aqui no encontro de carros Já deixa aquele like aí, galera Meu irmão, ele deu um grau na descida, meu irmão Eu vou te falar, essa também nunca vi não Ele já me ultrapassou dando grau Agora dá um grau na descida Olha o Rodrigo aí, tá perdido Rodrigo Eu acho que é pro outro lado Até a minha base subiu agora Vai mandar, pra prontar, quer ver? Viu, ó Tchau, que tá doido pra mandar mais um grau Manda o ônibus, não valeu aí? Aqui, ó Aqui, ó Esse ronco aqui, meu irmão, tá um luxo A reação da galera aí Encontro de carro, aí vê as motocas chegando Aí tá bombando Olha o tucu-tucu-tucu Olha o tucu-tucu É isso aí galera Chegando aqui no encontro de carros aqui As carenadas Chamaram a atenção Nos encontros, no encontro de carro aqui, né? Então vamos que vamos Forte abraço Dá aquela fortalecida no like E se não se inscreveu no canal Se inscreva Clica no sino E ative todas as notificações Valeu, vamos lá Olha o brabo aí Tiaguinho, rei do grau Fabinho, rei do grau Rodrigão, rei das curvas E ative todas as notificações Valeu, rapaziada Forte abraço Fui